O Homem que Mordeu o Cão A mais recente mania da internet Eu ando sempre na senda de perceber Antes de mais o perfil das pessoas que me ouvem E que gostam do que eu faço E agora que o livro novo do Homem que Mordeu o Cão Está em pré-venda É possível em alguns sites aceder Àquela coisa do As pessoas que viram este artigo Viram também isto, sabem? Como a Amazon tem E depois surgem coisas que As pessoas que tiveram curiosidade No livro novo do Cão quiseram ver também E quiseram ver Cheguei a esta conclusão Quiseram ver um livro de petiscos do chefe Vítor Sobral Um livro sobre o caso BES Faz sentido? E um livro chamado Estou Nua e Agora Portanto, o meu público é aparentemente composto Por gulosos, tarados e interessados na atualidade Muito bem Podia ser pior? Faz o pleno Podia ser pior Podiam ser só gulosos e tarados apenas Eu não importava Eu abraço toda a gente Diz lá outra vez para o quê? Hã? O teu público interessa também por quê? Porque o quê? Eu quis dizer, são gulosos? Gulosos, tarados e interessados na atualidade Ok, és tu? Porque Thomas? Há-te para ver se sou interessado na atualidade Bom... O que é que foi isto? Mas eu gosto agora a sério Que para além de gulosos e tarados Estejam atentos ao estado do país Claro que sim Bem haja por isso Bom, a internet Que magnífico avanço tecnológico E que viveiro extraordinário de estupidez Eu lembro-me que quando a internet teve o seu boom Ali entre meados e finais da década de 90 Quando eu e Pedro Ribeiro fazíamos aqui uma rubrica Chamada Comercial Internet Onde dissecávamos este novo mundo No esmerito tinha Some men see things as they are and say why Exato I dream things that never were and say why not Exatamente Exatamente E eu lembro-me na altura de ficar fascinado Não só com o que aquilo era Mas com o que aquilo poderia vir a ser A humanidade a ceder daquela forma tão simples A tanto conhecimento E a minha teoria na altura Era que a internet iria fazer do homem Uma criatura infinitamente mais sábia e inteligente Confirma-se, não é? Aham Ah, não se pode acertar sempre, não é? Mas pronto Se estamos todos a ficar mais estúpidos Pelo menos que a gente se divirta no processo E isto leva-nos à mais recente moda parva da internet Eu não sei quem inventa estas coisas Não sei onde é que isto começa Mas não sei se tenho vontade de abraçar essa pessoa Ou de lhe dar um murro É o quanto isto me divide Bom, preparem-se Isto é a nova moda da internet Sendo isto um programa de rádio É tentador pensar que isto consiste apenas em pessoas a rir E que não há nada de novo ou de surpreendente em pessoas a rir Mas há aqui um extra nesta nova moda da internet e do YouTube Todas estas pessoas estão a rir com a cara triste Estas pessoas não esboçam sequer um sorriso Portanto elas estão a rir com um cara triste, é isso? Com um cara triste nesta seleção de gargalhantes Há aqui malta que consegue a proeza de nem sequer abrir a boca Estão simplesmente com um ar deprimido Enquanto este som lhes sai da garganta E há aqui uma certa arte Mas sim, é esta a nova mania da internet Vídeos de pessoas a rir histericamente com caras sérias É ao que chegámos, senhoras e senhores Milhões de anos de evolução Isto é um homem Milhões de anos de evolução, de civilização E chegámos a isto Feito o lamento Eu creio que devíamos nós próprios fazer o nosso próprio vídeo de rir sem esboçar sorriso Devíamos pensar seriamente nisto Se não os podes vencer, junta-te a eles Eu gostava que vocês experimentassem Porque o segredo está em amolecer todos os músculos da cara Deixando-os cair numa expressão triste e mole Colocando todo o investimento de energia Na garganta e nas cordas vocais Como estamos a ser filmados, eu vou experimentar Isto foi das coisas mais bizarras Tive uma tontura Tem que ver o vídeo desta edição do Homem Gordeu Cão Para ver a cara Isto foi notável Na segunda edição aproveito de fazer uma coisa ainda melhor Que é, eu consigo dizer frases com os dentes cerrados Podia ser ventríloco Mas só consigo dizer Frases perceptíveis Não, só consigo dizer três Mas vou mostrar isso O Homem Gordeu Cão é uma oferta O Homem Gordeu Cão é uma oferta O Homem Gordeu Cão é 25 de Outubro Zumba Fitness Partner No meu Arena Participe e apoie a laço Fiquei com uma dor de cabeça depois de fazer isto Não é para menos